Amigos da Rede Amparo, hoje, quinta-feira, dia de exercícios para as pernas. As pernas, muito importante para muitas atividades, como subir escada, caminhar, obviamente. Então, nós vamos preparar as pernas para a nossa aula de amanhã, na sexta-feira, que é a aula, né, os exercícios para estimular a melhora no caminhar, tá certo? Então, hoje, a gente vai começar fortalecendo as pernas, preparando, então, para amanhã, que são os nossos exercícios para caminhar, tá certo? Bom, o que nós vamos precisar hoje para esses exercícios? A nossa bolinha de meia, né, então, a famosa bolinha de meia, a gente colocou várias meias, uma dentro da outra, acho que todo mundo sabe como fazer, dá uma voltinha, vire novamente, a gente já comentou com vocês, não tem desculpa para não fazer o exercício, porque, ah, eu não tenho a bolinha em casa, eu não tenho elástico. Nós estamos usando todos os materiais que vocês têm em casa, para não ter desculpa, para deixar para começar na próxima semana, para começar depois, porque não tem o material. E a nossa meia calça, né, então, para substituir a nossa faixa elástica, aqui, durante esse período em que nós não devemos sair de casa, então, uma meia calça, uma meia calça, se possível, dessas mais grossas, que são mais elásticas. Não tenta mais grossa, não tem problema, pode usar o que você tem em casa, tá certo? Então, para os exercícios de hoje, a nossa bolinha de meia e a nossa meia calça, tá certo? Então, nós vamos começar fortalecendo uma parte muito importante das pernas, que é esse músculo do bumbum, que é um músculo que nos mantém em pé. Esse é um músculo importante para o caminhar, é um músculo importante também para levantar da cadeira, para subir escada, então, a gente vai começar fortalecendo aqui o quadril, tá certo? Bom, então, a gente, o primeiro exercício, nós vamos fortalecer aqui os músculos da parte interna da perna. Então, nós vamos colocar aqui a bolinha, aqui, certo? E a Aline vai puxar o ar e quando ela soltar o ar, ela vai apertar essa bolinha. Aperte, Aline, força, solta, solta o ar, aperta, 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 aperta e volta. Então, puxa o ar e soltando o ar, aperta a bolinha de caminhar, aperta, 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 tudo que você conseguir, força e puxando o ar. Novamente, força, Aline. Aperte, 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 aperte. Muito bem, tá certo? Então, esse exercício vai fortalecer aqui a parte interna das pernas. Vocês viram que a bolinha, vocês devem, ela é macia, então, vocês podem colocar toda a sua força que não vai machucar o joelho. Então, apertem com toda a força que vocês conseguirem para fortalecer esses músculos. Vamos, então, agora para o nosso segundo exercício, que vai envolver os músculos agora contrários, a parte de fora da perna, certo? Então, nós vamos dar um nó aqui na meia calça e agora nós vamos fazer o contrário, tá certo? Então, vamos lá, puxa o ar, Aline, abre a perna, abre os joelhos, Aline, solte o ar, força, abre, 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 abre E força, 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 força e voltou. Se a faixinha começar a tecer na perna, você volta ela aqui pra cima e vai ficar com mais resistência. Pode ser ela começar a baixar, você volte ela aqui pra cima, tá certo? Então, já fortalecemos a parte interna, já fortalecemos aqui a parte externa e agora nós vamos pro nosso terceiro exercício. Por quê? Porque pras pessoas que tiverem mais facilidade, a gente vai juntar esses exercícios. Esse é um exercício que vocês, todo mundo acho que já fez alguma vez, que é aquele exercício que puxa o ar ali e agora vai levantar o bumbum, soltando o ar. Puxa o ar voltando e solte o ar. Subindo. Lembre-se, puxa o ar. Isso. Lembre-se, sempre vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar o ar, ó. Como se fosse a sub-ar, tá certo? Pra quê? Pra que você tenha mais tempo pra soltar o ar e pra fazer o exercício, certo? Bom, você tem facilidade? Esses três exercícios são fáceis pra você? Você já está fazendo alguma atividade física? Você já tem alguma facilidade pro exercício? Então, agora, nós vamos juntar os exercícios. Então, nós vamos pegar aquela bolinha, voltar a bolinha aqui pro joelho e agora nós vamos fazer as duas forças ao mesmo tempo. Apertar a bolinha e levantar o quadril. Então, vamos lá, Lili. Puxa o ar parada e vai subir o quadril e apertar a bolinha. E puxou o ar voltando. De novo. Subiu. E voltou. Então, nós juntamos os dois exercícios pra aqueles que têm mais facilidade. E agora, nós vamos de novo colocar a meia em volta do joelho e de novo nós vamos juntar, então, os dois exercícios. Nós vamos fazer o quadril ao mesmo tempo que a gente separa, que a gente abre as pernas. Então, novamente, puxa o ar parada, Lili, e vai subir, soltando o ar e separa os joelhos. Força, Lili. Força, 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 força. E voltou. Deixa eu chamar a atenção. Pra algumas pessoas, esse travesseiro aqui fica desconfortável na hora que levanta o quadril. O pescoço começa a ficar muito dobrado. Pra algumas, não. Pra algumas que já tem um encurtamento aqui no pescoço, é muito ruim ficar com a cabeça pra trás. Então, depende da pessoa, veja como é mais confortável pra você. Pra Lili, eu tô vendo que o travesseiro tá ficando desconfortável. Então, eu vou tirar o travesseiro, porque a hora que ela tá subindo, o pescoço dela tá forçando. Então, de novo, Lili, puxa o ar. Subiu. Abrindo o joelho. Levanta o quadril e abre o joelho. E puxando o ar, voltando. De novo. E voltou. Bom, a gente comentou já com vocês que a gente vai tentar, sempre que possível, além de fazer movimento, além de fazer exercício pro corpo, também fazer exercício pra cabeça. Então, como que nós vamos colocar o exercício aqui pra também trabalhar a nossa atenção, tá certo? Nós vamos pensar, nós vamos fazer ao contrário. Lembrem-se, a gente já comentou isso. A Lili vai falar pra vocês verem. Vocês não precisam falar nesse movimento. Vocês só vão pensar. Por quê? Porque senão vai atrapalhar a respiração. Então, vocês pensam na palavra, mas vocês não precisam falar. A Lili vai falar pra vocês poderem visualizar. Mas, em casa, vocês só pensam. Então, o que vocês vão fazer? Quando tiver em cima, vocês vão falar embaixo. E quando tiver embaixo, vocês vão falar em cima. Ou seja, vocês vão prestar atenção para não errar. Porque vocês vão falar sempre a posição contrária a que vocês estão. Tá certo? Então, vamos lá, Lili. Então, a Lili vai falar pra mostrar pra vocês. Mas, vocês vão só pensar pra não atrapalhar a respiração. Então, subindo. Embaixo. Em cima. Embaixo. Entenderam? Vocês vão pensar na posição contrária. E que vocês estão prestando atenção para não confundir. Porque vocês vão ter uma tendência a confundir. Tá certo? Com a bolinha, a mesma coisa. A bolinha aqui no meio. Vão subir o quadril apertando a bolinha. Quando tiver em cima, vocês vão falar embaixo. Quando tiver embaixo, vocês vão falar em cima. Prestando atenção para não confundir. Bom, pra encerrar, a versão para as pessoas que têm mais dificuldade. Tá certo? Então, daí nós vamos precisar da ajuda de alguém que vai ficar sentado aqui. Olha, os pés da pessoa estão aqui no meio dos meus joelhos. Tá certo? E agora, o que eu vou fazer? Aqui, a linha e o primeiro exercício era de fechar. O segundo era de abrir. Então, agora nós vamos juntar os dois. Como? Eu vou colocar as minhas mãos aqui na parte de fora da perna. Puxo o ar ali. Solte o ar abrindo. E eu vou resistir só o quanto a pessoa consegue. E agora, puxo o ar parado. E agora, solte o ar fechando ali. Puxo o ar parado. E solte o ar abrindo. Puxo o ar parado. E solte o ar fechando. Muito bem. Aqui, eu vou controlar a minha força conforme a força que a pessoa tem. Tá certo? Se tem uma pessoa que está ainda com muito enfraquecida, eu posso ajudar essa pessoa a abrir e fechar. Sempre ela começando o movimento. Não é um movimento passivo. Não sou eu que faço o movimento para ela. Isso não adianta nada. Tá certo? Bom, eu que estou aqui também estou me exercitando. Por quê? Quando ela faz força para abrir a perna, eu estou fazendo força com o meu braço para fechar. Eu estou usando aqui esses músculos peitorais. Força ali. Eu estou exercitando, então, os meus músculos peitorais. Quando ela está fazendo força para fechar, eu estou tendo que manter o meu braço esticado. Então, agora eu estou fazendo força com os meus músculos aqui extensores. Então, fecha a linha, eu tenho que resistir. Então, eu estou trabalhando os músculos aqui do lado de fora. Então, aqui eu estou trabalhando os músculos do lado de dentro. E aqui eu estou trabalhando os músculos do lado de fora. Então, eu também estou me exercitando. Bom, aqui nós não vamos juntar. A pessoa vai fazer um exercício de cada vez. Então, esse de abrir e fechar. E o último agora é de levantar o quadril. Esse exercício é muito difícil para muitas pessoas. Essa parte aqui é muito enrijecida. E para a gente ficar muito sentado, tanto tem uma perda de elasticidade aqui nesse músculo, como também uma perda de força aqui no bumbum. Tá certo? Então, a pessoa vai levantar o quanto ela consegue. Esse exercício é muito importante também para se movimentar na cama. Para levantar o quadril e se movimentar na cama. Como que eu posso ajudar? Então, a primeira forma que eu ajudar é aqui. Eu vou segurar firme aqui os dois joelhos da Lini. E eu vou tentar ajudar puxando o joelho da Lini para mim. Porque isso vai facilitar que ela levante o quadril. Então, força Lini. Eu faço força aqui. E voltou. Com a respiração, puxa o ar a Lini. Solte o ar e eu faço força para ajudar. E voltando, puxando o ar, solte o ar e subindo. E eu vou fazendo força aqui. Ótimo! Isso é suficiente? Excelente! Não é suficiente. Mesmo eu puxando aqui, mesmo eu fazendo força, a pessoa não consegue ainda movimentar o quadril. Então, eu vou voltar para cá. Vou colocar a minha mão como se fosse um travesseirinho. Levante aqui um pouquinho o seu quadril, a Lini. Eu vou colocar a minha mão como se fosse um travesseirinho aqui na pontinha do bumbum da pessoa. Tá certo? E agora, quando a pessoa for levantar, eu vou apoiar aqui o meu punho para ajudar a levantar o quadril. Voltou a Lini. Então, puxa o ar a Lini. Solte o ar e... E volto de novo. Puxo o ar. E eu vou esticando o meu cotovelo, fazendo aqui uma pontezinha para levantar o braço. Deixa eu mostrar aqui para vocês o movimento que eu estou fazendo aqui com o braço. Tá certo? Eu estou fazendo esse movimento aqui, eu estou esticando o meu cotovelo, ajudando a levantar o quadril. Então, eu estou com a minha mão aqui e eu vou fazendo essa força. Esticando o cotovelo para ajudar a levantar o quadril. Não adianta eu tentar ajudar ela a levantar o quadril, porque eu não vou ter força. Mão para baixo, apoia aqui e eu vou esticando o meu cotovelo para que ela consiga levantar o quadril. Estica, estica, para fazer ela levantar o quadril. Para que eu faça força com os dois braços, eu posso ajudar cinco vezes. Levanto um pouquinho aqui e a Lini, meu braço aqui, esticando. Vamos subir a Lini, eu estico aqui o meu braço para ajudar. Cinco vezes eu uso esse braço. Tá aí. Eu mudo de posição para cinco vezes. Deixa eu passar para cá para vocês enxergarem. Novamente, a Lini, pus o braço aqui e cinco vezes eu vou ajudar com esse braço aqui. Força. Isso. Tá certo? Assim, eu vou trabalhar igualmente os meus dois braços. Tá certo? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, então, com os exercícios para o caminhar, para o andar. Até amanhã. Até amanhã.